Uma rachadura em um muro de uma residência abandonada está chamando a atenção de quem passa na rua Professor Ângelo Neto. Aqui em Rua da TV, inclusive. O Bruno Protássio foi até lá e mostra pra gente. Vamos ver. O alerta já tá aqui no próprio muro. Foi escrito. Muro caindo. Preocupação, principalmente, de quem trabalha aqui na região, na rua Professor Ângelo Neto, no bairro do Farol. Por quê? A condição desse muro não é boa. Aqui, olha só a rachadura na base dele, na parte de baixo. A gente vai mostrar também aqui ao lado que a estrutura tem várias falhas e é um imóvel abandonado. Então, aqui a situação vai ficando pior. Tem essa árvore também encostada no muro e, segundo comerciantes, quando o vento bate, ela balança e, consequentemente, também balança o muro. Eu vou andar aqui para o outro lado, mostrando também outras rachaduras nessa estrutura. Olha aqui embaixo como é que já tá. Também se soltando, a rachadura vai subindo. A gente não sabe ao certo o quanto esse muro pode resistir. A dona Sandra foi quem chamou a gente pra aqui, pra região, porque ela trabalha em frente. E tá te preocupando a situação, né? Eu trabalho há mais de 30 anos aqui. Então, eu vejo o muro balançando. Vejo vários carros aí. Vejo a hora a pessoa perder a vida com esse muro. Muitos carros estacionam aqui também. Muitos carros estacionam. Eu atravesso pro outro lado pra avisar que tire o carro daí, ele sai com raiva, pensando que é mentira minha. Mandei escrever essas letras, ó. Foi eu que mandei escrever essas letras, o vigilante daí, ó. Pra avisar o pessoal. Pra avisar o povo. Mas o povo não lê. Nem liga. Aí, aconteceu uma coisa dessa. Deus me livre numa hora dessa. Muito obrigado. Eu viu, dona Sandra, pelas informações. A gente vai mostrar aqui ainda em relação... Eu queria que ele mandasse cortar essa árvore e depois derrubar o muro, né? Porque não tá subindo nada esse muro. Realmente é uma situação que tá um risco, então fica o alerta para os órgãos competentes. Exato. A gente vai mostrar ali também que tem uma placa, na verdade um aviso aqui de notificação do outro lado, da Sedete, Sud, Senskis e também Secretaria Municipal de Saúde, porque são imóveis considerados fechados e abandonados que recebem essa notificação. Não tenho certeza se isso aqui já tá há um bom tempo, mas é preciso uma atenção à estrutura, porque pode acontecer um acidente. Aqui do Farol, Bruno Protássio. Pois é. Essa comerciante, ela trabalha em frente, então ela realmente vê a questão e o perigo que tá aí. Já há uma notificação, como falou o Bruno Protássio, do estabelecimento, na verdade do terreno, da estrutura, do imóvel, mas até agora nada foi feito, né? Então, o que é que pode ser feito? O poder público pode demolir esse muro, caso ele tenha esse risco realmente, porque do nada, né? A gente pode ver ali, tem uma árvore forçando o muro, a qualquer momento, um vento mais forte, uma situação de chuva, esse muro pode cair, pode atingir uma criança, um idoso, alguém que esteja passando e na hora que está passando, o muro cair, né? Nós entramos em contato com a Seminfra e também não tivemos resposta. Acho que é importante saber da Sedete também, né? Porque já tinha uma notificação da Sedete, que a fiscaliza, inclusive, os imóveis abandonados. É importante a gente esperar uma resposta. A gente sabe que a gente espera e espera sentado, porque pra ter uma resposta desses órgãos da Prefeitura, pelo amor de Deus.